O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, A primeira leitura de hoje, retirada do livro do Eclesiástico, nos apresenta a figura de Elias e os seus feitos. Tudo aquilo que ele fez. O profeta Elias surgiu como um fogo e sua palavra queimava como uma tocha. Elias fez vir a fome sobre eles e no seu zelo reduziu a pouca gente, reduziu os seus adversários. Pela palavra do Senhor fechou o céu e de lá fez cair fogo três vezes. Ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios. E assim segue, falando, cantando, os prodígios de Elias. E nós iremos encontrar no Novo Testamento, que Jesus foi comparado com Elias. Se vocês pegarem aquele trecho lá de Mateus capítulo 16, versículos 13 e 14, quando Jesus pergunta, no dizer do povo, quem é o filho do homem? E aí, os apóstolos dizem, olha, uns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus, ele era comparado com Elias, porque o povo via em Jesus uma figura semelhante. Jesus também era intrépido. Jesus também tinha uma palavra que queimava o coração. Jesus também era corajoso. Jesus também sofria, era perseguido por causa de Deus. Então as pessoas viam essa semelhança. Jesus também era cheio do zelo de Deus. Assim como Elias demonstrava também este zelo que queimava no seu coração. Elias, imagine, enfrentou corajosamente o rei viveu na solidão e na perseguição em meio a um povo que se afastava de Deus. E a vontade de Elias era obedecer a Deus e restabelecer Deus em Israel e nos corações e nos corações dos homens. Pois bem, olhando então para a figura de Elias, nós podemos ver em Jesus esta plenitude. Jesus também, Jesus principalmente, Jesus com toda a perfeição, ele é cheio do zelo de Deus. Jesus também, ele quer estabelecer, restabelecer Deus, não mais em Israel, mas no mundo inteiro e nos corações. E é exatamente isso que nós vemos na oração que Jesus ensina hoje. é tal oração que ficou tão comum entre nós, o Pai Nosso. Nós ouvimos aqui, Jesus diz, quando orardes, vós deveis dizer assim, Pai, santificado seja o teu nome. Versículo 9, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós vemos então, meus irmãos, que os primeiros pedidos de Jesus neste Pai Nosso que Ele nos ensina a rezar são pedidos voltados para a glória de Deus. Santificado seja o teu nome. Isto é, não santificar o nome de Deus que é santo, mas santificá-lo na nossa vida. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Isto é, se estabeleça o teu reino. Seja feita a tua vontade, seja feita a vossa vontade na terra, porque ela já é feita no céu. Então, percebe aqui, meus irmãos, este zelo, estes desejos de Nosso Senhor revelam como é o coração de Nosso Senhor e como deve ser também o nosso coração. isto é, quando Jesus nos ensina a rezar, Ele deseja que nós tenhamos um coração semelhante ao Dele. Então, quando nós rezamos o Pai Nosso, embora, logo depois, venham pedidos para a nossa vida prática, e nós podemos e devemos pedir sem nenhum problema, mas, se nós queremos ter um coração semelhante ao coração de Nosso Senhor, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda querer, desejar aquilo que também Ele quis, aquilo que também Ele desejou, aquilo que primeiramente Ele quis. Jesus, durante a sua vida terrestre aqui na terra, Ele em tudo procurou a vontade do Pai. Neste sentido, como nós falamos logo no início, é que nós encontramos essa comparação de Elias com Nosso Senhor. Então, Jesus, Ele está já próximo da cruz, próximo a ser crucificado. Está lá em João 12, capítulo 28, João 12, versículo 28. Jesus está prestes a ser crucificado, a ser preso, e Jesus, Ele diz o quê? Pai, glorifica o teu nome. Percebe que Ele faz referência de tudo para Deus. Ele vai ser preso, Ele vai ser flagelado, Ele vai ser morto, mas o que é que Jesus mais quer na sua vida? Glorificar o nome do Pai. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, não produz fruto. se morre, Ele produz muito fruto. O que é que eu vou dizer? Pai, livra-me desta hora, mas foi exatamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então, Jesus, no auge do seu sofrimento, o que é que Ele quer? Glorificar o nome de Deus, santificar o nome de Deus na sua vida. E isso ensina a cada um de nós também. Isto é, meus irmãos, quando o sofrimento bate na porta da nossa existência, nós podemos glorificar o nome de Deus, nós podemos santificar o nome de Deus, ou nós podemos entristecer o coração de Deus. Não há um outro caminho, não há um meio termo, ou nós sofremos a maneira de Jesus e dos amigos de Jesus e com isso nós glorificamos a Deus e nós humilhamos o diabo ou nós entristecemos Deus e alegramos o diabo. Por quê? Porque vacilamos na fé, diminuímos o fervor, nos revoltamos contra Deus e começamos a questioná-lo. Jesus, Ele diz, Pai, glorifica o teu nome. Quando Ele está alegre, quando Ele está muito feliz, o que é que Ele faz? Pai, eu te bendigo. Percebe? No sofrimento, Ele se refere a Deus. Na alegria, Ele se refere a Deus. De alguma maneira, aqui nós encontramos um gancho com a humilha de ontem, que nós precisamos fazer todas as coisas para Jesus, para glorificar Jesus. Então, Jesus, Ele sofre para glorificar a Deus, Jesus, Ele se alegra e quando se alegra, Ele glorifica a Deus. Uma vida voltada, uma vida direcionada para nosso Senhor. De modo que nós podemos dizer que Jesus, Ele não teve uma existência, Jesus, Ele teve uma pró existência. Isto é, Ele existiu para Deus. Ele existiu, Ele caminhou aqui na terra para Deus. Ele caminhou aqui na terra por causa de Deus. Para glorificar a Deus. Por causa da glória de Deus. E da mesma maneira que Jesus caminhou, nós precisamos caminhar. E para isso, meus irmãos, para que isso, para que esta finalidade não seja um peso esmagador na nossa vida, nós precisamos ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Nós precisamos ter um coração semelhante ao coração de Jesus para que esta nossa finalidade não seja um peso, mas uma necessidade. eu quero, eu quero, pai, viver como Jesus, a maneira de Jesus. Quando Santo Inácio de Antioquia, ele caminhava para o martírio, em que ele ia ser comido pelas feras, triturado pelas feras, ele dizia que existia um rio de água viva no coração dele, isto é, ele usou uma imagem, ele não sabia dizer com palavras precisas, mas era como um rio no coração dele que dizia vem para o pai, de modo que as pessoas queriam livrá-lo da morte e ele dizia pelo amor de Deus, não queiram que eu morra deixando-me viver, deixem-me viver, permitindo-me a morte, percebe que ele muda as coisas, percebe que ele caminha para a morte não como um peso insuportável, ele caminha para a morte atraído com laços de amor, como quem caminha para a verdadeira vida, então meus irmãos, buscar a glória de Deus, ter uma pró existência, renunciar-se a si mesmo, esquecer-se de si, não ter a própria vida como preciosa, mas querer em tudo, fazer a vontade de Deus, buscar a glória de Deus, alegrar o coração de Deus, isso só será possível e bom e transformador se nós tivermos o Espírito de Cristo no nosso coração, se nós tivermos os mesmos sentimentos de Cristo no nosso coração, se nós tivermos mesmo o sagrado coração de Jesus, um coração semelhante ao dele, então pedir meus irmãos, pedir, suplicar, pedir quando nós rezamos a antífona do sagrado coração, em que Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso, mas pedir também quando nós rezamos o Pai Nosso, porque o Pai Nosso revela o coração de nosso Senhor, o coração de Jesus é daquela maneira e foi por isso então que Ele nos ensinou a rezar daquela maneira, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, percebe como seria transformador e santificador se nós rezássemos com piedade quantas vezes rezamos o Pai Nosso no automático seja na Santa Missa seja no terço ou numa oração antes de dormir engatamos o Pai Nosso e quando menos percebemos já estamos mas livrai-nos do mal amém isto é não meditamos naquilo naquelas palavras por quê? porque rezar o Pai Nosso deve fazer com que nós nos perguntemos será que eu estou santificando o nome de Deus na minha vida como Deus quer ser santificado que nós rezamos Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome estamos santificando como Deus quer ser santificado estamos buscando de verdade a glória de Deus ou estamos buscando a nossa glória quando é que nós buscamos a nossa glória quando primeiramente e principalmente nós buscamos os nossos prazeres e eu não estou falando de coisas más não tem nada de mal aqui mas quando você primeiramente principalmente busca o seu conforto o seu prazer a sua estabilidade a sua saúde a sua felicidade percebeu? eu não disse nada de mal não há nada de mal em ser feliz muito pelo contrário não há nada de mal de ter conforto não há nada de mal de ter saúde não há nada de mal de ter prazeres prazeres lícitos pelo amor de Deus não há nada de mal mas o problema é quando tudo isso que em si não é mal tomou o primeiro lugar de Deus e aí se tornou idolatria se tornou uma realidade que contamina todas as outras então rezar o pai nosso é também destruir todos os ídolos quebrar todos os ídolos e dizer senhor eu quero em tudo procurar a tua glória eu quero em tudo e primeiramente procurar aquilo que alegra o teu coração santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade na terra como ela é feita no céu que Deus meus irmãos derrame sobre nós o seu espírito para que nós tenhamos necessidade de viver concretamente aquilo que ele nos ensinou na sua oração louvado seja nosso senhor jesus cristo para sempre seja louvado o o Amém.